Bom, eu queria agradecer ao meu amigo Fábio Maroli, lá de Macatuba Ele que me fez essa dedeira aqui Fábio, acabou de chegar, muito boa a sua dedeira Você é um profissional, eu assino embaixo o seu trabalho, viu? E pra agradecer e homenagear o seu presente Então eu vou fazer um solo aqui no violão Pra testar a dedeira e prestar essa homenagem pra você, tá certo? Vamos lá então Tchau